Iremos aqui para a nossa última empresa de hoje, que é a Marisa, que a gente vai falar de mais uma empresa de moda aqui no mercado, quais são as principais expectativas de acordo com a companhia, o que realmente foram destaques operacionais importantes que você precisa entender. Então, primeiro a gente vai falar de receita que foi impactada, em grande parte, pelas restrições de funcionamento do parque de lojas. Isso não foi só a Marisa, foi todas as companhias e agora vem melhorando com a deceleração econômica em junho. Vendo as plataformas digitais com forte crescimento, ou seja, se parou de vender no canal físico, vai vender aonde? Os canais digitais e para quem vende no canal digital tem que estar preparado para isso, tem que estar investindo em tecnologia, não só durante a pandemia, mas antes, ou seja, ter um arcabouço tecnológico muito forte, isso que a Marisa vem investindo ao longo dos últimos meses, últimos trimestres. Apesar do impacto das vendas e do resultado em geral, os principais pilares da operação continuam avançados positivamente, então a gente tem aqui estoques em níveis adequados e com melhor qualidade, então precisa ter um estoque não tão baixo, mas também não muito alto. O SG&A reduzido estruturalmente, ou seja, se teve uma relação de crise, se precisam reduzir o quadro de funcionário, mas de uma forma estrutural, que não prejudica a operação da loja. O M-Bank, com carteira recuperada já próximo do nível regular, com PDD abaixo, níveis históricos, ou seja, provisão de devedores duvidosos já abaixo, isso é muito bom, melhora a percepção econômica. E posição de caixa com alavancagem nos mesmos níveis do ano anterior. Então posição de caixa, ou seja, alavancagem está tranquilo comparado ali com história. Essa é a mensagem que a companhia quer passar. Evolução de abertura de lojas. Então a gente tem aqui tanto com abertos, redução de horário e fechados. Então quando a gente compara aqui 3% da evolução de abertura de lojas no segundo trimestre, quando a gente fala aqui em junho de 2021, 65% em média do parque de lojas com algum nível de restrição de horário em maio e junho, que agora vem sendo melhorado, agora a gente já está para o final do ano, mas a gente está falando logo ali no primeiro semestre, forte retração do fluxo a partir de junho e também importante ganho de conversão, que isso é muito importante. Quando a gente fala aqui de vendas de varejo e semi-store sales, vendas das mesmas lojas, a gente vê aqui um semi-store sales caindo 6%, comparado com o nível pré-pandemia de 2019, mas ganhando 0,8% em dias comparáveis. E uma queda de fluxo e volume por conta de fechamento parcial de lojas e arrefecimento do consumo em junho. Então, por isso que a gente consegue entender essa queda aqui. Já a receita líquida de varejo, também a gente consegue entender que o semi-store sales teve uma queda de 6% aqui, como a gente falou, e também esse número chega a 492,2 milhões de reais abaixo de 2020. Ou seja, a gente consegue ver que 2020, claro, corrigindo, foi abaixo comparado nesse trimestre, mas superou ali, comparado principalmente a 2020, mas abaixo de 2019, que representou 542. Ou seja, não chegou ao nível pré-pandemia, nem 2018, nem 2019, mas chegando ali próximos, até superando mais ali de 3 vezes o número de 2020 em vendas de varejo. Já recuperando, claramente, como a gente consegue observar aqui no próximo gráfico, que é a evolução do varejo digital, evolução semi-store sales por canal de venda, quando a gente compara 2019 com 2021, mais de 142% de vendas digitais comparado com 2019, ou seja, agora estão mais preparados do que nunca, do que principalmente 2019, 2020 para vendas digitais, estão crescendo, cresceram 14% de vendas digitais comparado ao segundo trimestre de 2020. Então, mesmo com o pico da pandemia que foi lá atrás, no segundo trimestre de 2020, eles estão vendendo mais do que antes, em torno de 14% das vendas totais varejos. Ou seja, de todas as vendas que eles fazem, em torno de 14% de todas as vendas são através de vendas digitais. Participação de vendas digitais, 67% das vendas digitais originadas do app. Então, como a gente comentou, voltando, 14% de todas as vendas da companhia são vendas digitais, desses 14% indo mais a fundo, 67% desses 14% são feitas pelo app. E pelo app, 8,8 milhões de downloads até o final do ano, até o fim do segundo trimestre de 2021. Então, quando a gente consegue abordar o app, ele vem crescendo representatividade e outros canais digitais vêm caindo sua representatividade. Ou seja, o cliente está preferindo comprar no app do que comprar no site, do que comprar em outro canal. Então, o app vem ganhando relevância. Então, a gente consegue observar essa mudança, esse X aqui, esse patamar aqui de representatividade. Lembrando que no começo do ano era 30%, agora foi mais de 67%, ou seja, mais do que o dobro de preferência em consumo pelo aplicativo. Varejo, margem bruta e estoque, quando a gente compara aqui a relação de margem bruta de varejo, no segundo trimestre, 45,7%, que já é uma gradativa recuperação da margem bruta. Então, a gente consegue observar aqui, prefeitos comparativos, abril de 2020 foi 0% de margem, então eles vieram recuperando ali nos próximos meses. 22,6 milhões de peças em média no segundo trimestre, quando a gente compara aqui em relação ao estoque, uma redução de 50% de market house versus média no mesmo período nos últimos dois anos. Então, é isso que a gente consegue entender aqui em relação ao estoque. está muito bem equalizado, a gente não tem nenhuma grande preocupação sobre o histórico, quando a gente fala aqui da média desde junho de 2019. E passando aqui para o próximo slide, a gente fala aqui de varejo e despesas operacionais, então a gente consegue ver aqui uma redução nominal de 6% nas vendas, despesas com vendas, segundo trimestre de 2019, refletindo as diversas ações de redução de despesas estruturais, com destaque para o projeto de eficiência operacional. Ou seja, esse projeto de eficiência operacional, nada mais, nada menos, que é fazer mais com menos. Então, essa é a leitura deles, ou seja, reduzir despesas com vendas. Com despesas com DNA, despesas gerais administrativas. 18% de redução nominal de despesas de DNA versus 2019, refletindo os ganhos de eficiência, com destaque para a automação de processo. Ou seja, não necessariamente precisa ter mais funcionários fazendo a mesma etapa, se tiver processos, sistemas, investimento em tecnologia. Então, é isso que eu tinha falado anteriormente, fazer mais com menos, tanto em funcionários, tanto em infraestrutura, tudo isso traz menos custos para a companhia. Já em relação a EBITDA, recuperação, apesar dos desafios em termos de crescimento, de vendas e operação das lojas no segundo trimestre, ou seja, mesmo que as lojas ainda não tenham voltado 100%, ainda tem essa questão, que ainda tem um caminho a percorrer, mas eles ainda estão recuperando. Então, o EBITDA está abaixo, 2019, 2019 foi 39,2 milhões de reais de EBITDA, mas agora vem recuperando, lembrando que o segundo trimestre de 2020 foi bem ruim, mesmo com o valígio e com o MB. Resultado líquido, quando a gente fala que é resultado líquido consolidado, de forma geral, mesmo com a margem, a gente vê aqui uma margem negativa de 4,7% no segundo trimestre, resultado líquido também, processo de recuperação, refletindo os impactos da pandemia, sobre o fluxo de vendas, lojas por vendas, é parcialmente compensado pelos ganhos de eficiência em DNA e no MBank. Então, o DNA baixo, ou seja, o custo de operação mais baixo pela automatização de processo, também pela eficiência no MBank, na parte financeira, traz uma relação de um número um pouco melhor, como pode se dizer, um número um pouco mais tranquilo, lembrando que o número de fluxo de lojas e vendas ainda não chegou no patamar pré-pandemia, quando a gente olha para cá 2019, também, claro, esse grande tombo, e uma recuperação em V, muito clara aqui, na relação do lucro líquido. Variação da dívida líquida ajustada, a gente está falando de uma dívida líquida ajustada, segundo trimestre, de R$363 milhões, então, a gente tem aqui, o que aconteceu? Segundo trimestre de 2020, era R$417 milhões da dívida líquida, teve uma variação da dívida bruta de R$52 milhões para cima, variação de caixa, aplicações de R$7 milhões para cima, e teve uma variação de cartões de terceiros que debitou ali R$113 milhões, então, a gente chega no número de R$363 milhões, é isso que a gente consegue chegar nesse número. Vendas e evolução de NPS, eles ultrapassaram os targets de NPS, que eles têm em todos os meses de 2021, tanto nas lojas físicas quanto no digital. Então, o que a gente fala aqui de Marisa, de promoção de Scorn, ou seja, a Marisa, tanto no digital quanto físico, somando isso, em 2021, está com 77% de NPS, no ano passado era 57%, ou seja, melhoraram muito a satisfação dos clientes, que traz engajamento, e traz cada vez mais frequência para os clientes, cada vez mais estarem presentes ali na relação dos canais digitais e os canais físicos, na medida que eles estão cada vez mais satisfeitos com os produtos, e o atendimento da própria companhia. Bom, agora a gente vai falar aqui na parte final, aqui eu tenho as principais recomendações, aqui a gente vai falar de consenso do mercado, ou seja, o consenso sobre o EBIT da Marisa, a gente está falando aqui, o resultado foi de R$39,7 milhões no ano, fechado de 2020, o mercado espera que no ano fechado de 2021, ou seja, o ano todo de 2021, a companhia tenha um EBIT de R$265,5 milhões, já em 2022, R$350,3 milhões, e já em 2023, R$555 milhões, assim como também um crescimento de lucro líquido, saindo do prejuízo, indo para o lucro a partir de 2022, esse é o consenso do mercado. E tirando do consenso, nós temos aqui dois analistas recomendando compra, são 40% das recomendações recomendando compra, e três analistas, 60% recomendando neutro. Então, a gente tem esses números aqui, esses dados, lembrando que o preço-alvo médio, ou seja, que eu vou falar aqui agora, gira em torno de R$9,63. Lembrando que as recomendações são brasileiras, com o BBI, alta perform, acima da média do mercado a R$11, a HSBC está colocando neutro, hold a R$8, assim como o BTG também colocando neutro a R$10, e também temos Brasil Plural também, colocando overrate também a R$10. Então, essas são as principais recomendações, Débora, que a gente acabou de falar um pouquinho, sobre Marisa e também, claro, os números operacionais, financeiras, as iniciativas tecnológicas, e também falando tudo o que aconteceu, o que a companhia planeja para os próximos trimestres. Débora.